Eu tenho uma pergunta aqui no sindicato de Montevideo, o VTN de 2009 que está na prefeitura pode ser usado na declaração deste ano? Na verdade o VTN, como eu disse anteriormente, ele deve ser fixado pelo proprietário rural. Agora, como eu disse há pouco, essa questão aí do valor ser definido, eu acho que eu entendo, ressaltando mais uma vez, que tem que haver um acordo aí entre a prefeitura e principalmente os sindicatos rurais para fixar um valor aí que seja compatível com o município. Tem uma pergunta aqui, o que seria a área contínua? Bom, então a área contínua, para efeito do ITR, seria aquela área total do imóvel, que é considerado como uma unidade econômica. Não certamente dizendo somente a questão da área contínua geograficamente, e sim de forma econômica. Então mesmo que essa área seja dividida por uma estrada, por um rio ou um córrego, até mesmo com divisa de municípios, seja de municípios diferentes, pode ser considerado uma área contínua e com isso considerado um único imóvel. Então o aspecto que a gente leva em consideração é o aspecto econômico. Se aquele imóvel está sendo explorado, economicamente falando, de forma única, então é considerado um único imóvel e deve fazer uma única declaração do ITR, mesmo que para isso ele tenha várias escrituras daquele imóvel. E mesmo que ele não seja proprietário de toda a área, suponhamos que ele tenha aí uma área, ele está explorando uma propriedade, uma fazenda aí de mil hectares, sendo 800 de propriedade dele e 200, ele tem apenas a posse. Mas se for uma área contínua, ele vai explorar isso como um único imóvel e fazer uma única declaração do ITR. Bom, além disso, nós temos aqui, perguntamos, estrada ou rio que corta uma propriedade gera descontinuidade? Na verdade, nós já falamos anteriormente, é justamente isso. O rio, ele não vai impedir, não vai caracterizar a descontinuidade daquele imóvel rural, desde que a exploração seja economicamente considerada única. O imóvel situado em zona urbana com atividade rural paga ITR, o que define se o imóvel é um imóvel rural? Ou seja, se eu penso que aquele imóvel declara ITR, é a prefeitura, quer dizer, é o zoneamento urbano, e vai definir se aquela área é uma área rural, se aquele imóvel é um imóvel rural ou um imóvel urbano. E o imóvel rural, ele é definido por exclusão. Aquilo que não for considerado um imóvel urbano é, por consequência, considerado, então, um imóvel rural. E para efeito do ITR, a única caracterização seria isso. O fato de ser da exploração agrícola, não caracteriza aí o seu contribuinte do ITR, se o pessoal estivesse localizado na zona urbana do município. Tem um aqui, já vai responder, que é o produtor, pode fazer a sua declaração no sindicato? Pode e deve, inclusive a federação há anos já vem promovendo esse treinamento de ITR para funcionar de sindicato. Esse ano foi com mais de 60 sindicatos que compareceram, participaram, deve procurar esses sindicatos. Só se o município não tiver, aí ele pode ir no município vizinho que tem sindicato, ele não vai ser visitado. Mas pode e deve procurar os sindicatos para fazer a sua declaração. A gente percebe, inclusive, que o grande parceiro da Receita Federal em relação à declaração do ITR são os sindicatos, a FAEG e os sindicatos rurais. Porque a grande maioria das declarações do ITR que são feitas hoje, são feitas através dos sindicatos rurais. Nós sabemos que tem vários contadores aí que fazem também essa declaração. Mas a grande maioria realmente é feita pelos escritórios dos sindicatos rurais no interior. E é bom até lembrar que vocês começaram logo cedo. Nós já temos, considerando ontem, anteontem e ontem, já foram entregues mais de 5 mil declarações do ITR aqui em Goiás. Isso mostra que vocês nos sindicatos aí estão trabalhando realmente com vontade. Aqui tem uma pergunta. Quais as consequências da não quitação do ITR? Bom, como vocês sabem, o ITR, ele... Quando você faz a declaração do IDR, já apura ali o imposto. Ele pode ser parcelado em até 4 corações. Sendo que a primeira vem no dia 30 de setembro e as outras nos últimos dias úteis dos meses subsequentes. O contribuinte que não estiver quitte com a receita federal em relação ao ITR, que é em relação ao pagamento das cotas, ou mesmo na declaração do ITR, ele não consegue uma certidão negativa. Isso em relação aos últimos 5 anos, principalmente. Ele não conseguindo certidão negativa, ele não consegue praticar nenhum ato de natureza econômica do qual exige certidão negativa, inclusive a questão dos financiamentos rurais, aprovou financiamento agrícola, para que ele consiga esse financiamento, é imprescindível que ele esteja quitte com a receita federal, tanto em relação à declaração do ITR, como o pagamento do ITR devido. Está uma maneira melhor, não é? Aqui está perguntando sobre, é obrigatório o ADA na área de preservação permanente? Então, como eu disse anteriormente, qualquer área considerada isenta, ou área não tributável, que você declara na sua declaração, é necessário que você tenha como comprovar a efetividade da existência, a efetividade daquela área considerada isenta, quer seja de preservação permanente, ou de reserva legal, ou qualquer outro tipo de utilização limitada. É importante salientar que, no caso da preservação permanente, você não tem, não se exige que seja averbada no cartório. As outras, sim, que exigem a averbação. Mas agora, o ato declaratório ambiental seria a forma mais prática de se comprovar a existência dessa área não tributável. Mas pode ser de outra forma também. Se o contribuinte tiver outra forma, através de um laudo, ou qualquer outra forma de comprovar a existência daquela área não tributável, pode ser utilizada também. As perguntas que nós tínhamos aqui, já foram todas respondidas. Mas estamos à disposição de vocês aí, em mais alguns minutos. Eu gostaria, então, de agradecer a participação dos internautas e deixar, ficar à disposição de vocês, na Receita Federal, qualquer pergunta que tiver, pode nos procurar. A gente chegou a mais uma pergunta aqui. Então, é bom salientar que vocês, principalmente nos sindicatos rurais, aproveitem bem esse prazo aí. Nós tivemos uma redução do prazo de entrega da declaração, porque no ano passado nós começamos no mês de agosto, esse ano somente a partir do primeiro de setembro. É bom, então, acelerar isso aí o quanto antes de que fizeram as entregas de declarações, porque a tendência esse ano é que haja um congestionamento nos últimos dias, uma vez que, como o prazo foi reduzido, a tendência é que concentre um número muito grande de declarações entregues nos últimos dias. Então, o quanto antes conseguirem fazer a declaração, acho que vai ser melhor. Perguntando se o escritório de contabilidade faz a declaração e faz pela internet. Bom, na verdade, aqueles escritórios de contabilidade que têm pessoas habilitadas a fazer a declaração, eles fazem sim, a maioria dos escritórios de contabilidade fazem também a declaração do ITR. E, normalmente, eles fazem pela internet. Porque a declaração do ITR, assim como o Imposto de Renda, se fizer pelo computador e enviar a internet, é o meio mais prático, porque o programa, ele é de fácil entendimento, ele é autodescomplicativo, a pessoa faz a declaração em apenas alguns minutos. E ali, como ele está fazendo, o sistema já faz os cálculos para ele, na transposição de dados de uma ficha para outra, o programa já faz o cálculo corretamente. Se você faz no formulário, você corre o risco de errar nos cálculos, fica mais difícil o preenchimento, sem contar que você ainda paga R$ 5,00 para entregar a declaração nas agências dos correios. Então, hoje, a forma mais fácil, mais prática de fazer a declaração, é que você baixa o programa no computador, preenche a declaração e envia via internet para receber. Agora, se você não tiver acesso à internet, você pode também fazer uma declaração, gravar no disquete e entregar nas agências do Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal. Bom, então, queremos mais uma vez agradecer o convite da FAEG, participar com vocês, dizer que a receita está de portas abertas para tirar qualquer dúvida de vocês. está...